Cuidado! Novo golpe vai fazer você perder dinheiro se não ficar ligado neste detalhe. Fala, pessoal! Eu sou o Romeu Romã e você está no INSS em segredo. Vamos nessa? Roda a vinheta, editor! O INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, identificou tentativas de golpes envolvendo revisões e alguns benefícios para tentar obter dados pessoais dos segurados. As abordagens podem ocorrer por carta, e-mail, telefonema ou mensagem de celular, segundo o Instituto. Para evitar o problema, o INSS listou cuidados e dicas de segurança para os segurados. O Instituto informa que nunca entra em contato direto com a pessoa para solicitar dados nem pede o envio de fotos de documentos. Caso o segurado tenha sofrido um golpe, a orientação é registrar um boletim de ocorrência e comunicar aos órgãos envolvidos. Por exemplo, o próprio INSS e o banco em que recebe o benefício, se for o caso. A vítima também deve denunciar tentativas de golpes à ouvidoria pela internet. Em falabr.cgu.gov.br ou pelo telefone 135. Mantenha sempre atualizados os dados de contato, como telefone, e-mail e endereço. Isso deve ser feito pelo meu INSS ou pelo telefone 135. Caso alguém faça qualquer comunicação pedindo dados ou fotos em nome do INSS, não atenda à solicitação, desligue a ligação e bloqueie o contato. O INSS nunca entra em contato direto com a pessoa para solicitar dados nem pede o envio de fotos de documentos. O número do SMS usado pelo INSS para informar os cidadãos é 28041. O INSS nunca manda links nem pede documentos pelo SMS. Sempre que o INSS convoca um cidadão para apresentar documentos, essa convocação fica registrada no meu INSS e pode ser verificada também pelo telefone 135. A pessoa deve utilizar apenas os canais oficiais de atendimento para cumprir qualquer solicitação do INSS, seja para agendar um serviço, seja para entregar algum documento, aplicativo, barra, site, meu INSS ou agência da Previdência Social com agendamento. Quando alguém liga para o telefone 135 ou é atendido pelo chat Hello, o atendente pode pedir algumas informações. Esse é um procedimento de segurança para confirmar a identidade de quem telefonou ou acessou o chat. Revisão Administrativa Na revisão administrativa, o INSS está notificando os beneficiários apenas por carta enviada para o endereço cadastrado nos sistemas. Se a pessoa não for localizada, a notificação ocorre por publicação no Diário Oficial da União. Quem for convocado a apresentar documentos para regularizar o benefício deve usar os canais oficiais de atendimento, meu INSS, site ou aplicativo para celular, ou as agências da Previdência Social. Nesse caso, sempre mediante agendamento, via meu INSS ou 135. Revisão de Auxílio por Incapacidade Temporária A revisão de Auxílio por Incapacidade Temporária, antigo auxílio-doença, vai começar em agosto. As convocações poderão chegar por carta, notificação do banco, pagador, e-mail ou publicação no Diário Oficial da União. Em todos os casos, o beneficiário sempre deverá agendar a perícia médica revisional por um dos canais oficiais de atendimento remoto, meu INSS, por site ou aplicativo para celular, ou até mesmo pelo telefone 135. Revisão do BPC – Benefício de Prestação Continuada O INSS realiza a avaliação administrativa do BPC – Benefício de Prestação Continuada, desde 2019. Neste trabalho, o órgão analisa se a pessoa que recebe o BPC possui outras fontes de rendas oficiais que a tornem ineligível ao benefício. Quando um caso de renda é incompatível com o BPC identificado, inicia-se um processo de averiguação junto ao segurado, que terá prazo para defesa. Se após a análise o benefício for cessado, o segurado ainda terá direito a recurso. Nesta revisão, as convocações poderão chegar por carta ou publicação no Diário Oficial da União. Quem for convocado deve usar os canais oficiais de atendimento, meu INSS, site ou aplicativo para celular, ou as agências da Previdência Social. Nesse caso, sempre mediante agendamentos via meu INSS ou 135. E você, já caiu em algum golpe do INSS? Conhece alguém que já tenha caído? Comente aqui embaixo para nós sabermos. Ficou claro o vídeo, pessoal? Caso ainda permaneça com dúvida, pergunte aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Então clica no joinha para expressar a sua opinião. Compartilhe esse vídeo pelo WhatsApp com a sua família e amigos para que eles fiquem bem informados. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela paciência e audiência de vocês e até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho